Já virou raridade, porque muitos dos colecionadores que colecionam moedas há um bom tempo não teve o privilégio de encontrar em circulação ou dentro de sachê ou até o meio mais fácil que é partir para a compra. Este defeito que eu irei apresentar para todos vocês, que faz essa moeda de R$ 0,25 do ano 2019 ser rara e valiosa no mercado Numismático. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismático HBP Coleção e convido a todos vocês a vir conhecer esse universo mágico que é colecionar cédulas e moedas. E se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilha com seus amigos em suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando um novo vídeo for lançado, chegar em você em primeira mão. Colecionar moedas e cédulas é uma caixinha que apresenta muita surpresa e você possa ser um iniciante e encontrar uma joia rara que a grande maioria daqueles colecionadores mais antigos não tem na sua coleção. Porque nós moramos em um país intercontinental e a sua distribuição espalha por várias regiões e aí na sua cidade você pode encontrar ela. Já em outras cidades é praticamente impossível de você estar achando essas moedas com defeito de cunhagem. No mercado numismático ele está tendo uma demanda muito grande em cima de moedas com anomalia. Por isso fique atento em todas as moedas que você receber de troco no comércio do dia a dia e não deixe nenhum detalhe passar despercebido. Temos uma quantidade produzida nesse ano de 2019 que foi de 82.944.000 unidades. É uma tiragem muito alta. Por esse motivo, se você encontrar essa peça aqui e ela não apresenta nenhum tipo de defeito, o seu valor numismático é muito baixo. Analise muito bem o campo do seu reverso. Observe se ela possui reverso invertido ou reverso horizontal. Aqui temos uma moeda normal. E aqui no seu avesso também você pode analisar todos os detalhes. Assim como a borda, temos uma borda serrilhada. A sua moeda pode apresentar uma borda intermitente. Aqui não temos nenhum tipo de defeito. Serve apenas como uma base para aqueles que estão nesse ano sabem identificar o defeito que eu irei apresentar para todos vocês. Com o surgimento de novos colecionadores e aquelas pessoas que aprecia moedas com defeito e moedas de tiragem baixa, há uma grande demanda nas redes sociais em cima de moedas com anomalia. E muitas daquelas pessoas já estão cientes disso e quando pegam as moedas em circulação, já analisem todos os seus detalhes. E aqui temos uma peça rara. Por que eu falo que essa peça é rara? Porque essa moeda aqui, a grande maioria dos colecionadores não tem ela na sua coleção. Ela apresenta um defeito de cunhagem espetacular. Muito desejado nas redes sociais e diferenciado das demais moedas. E o que ela se trata? Anomalia do reverso invertido. Data recente, muito desejada. Centavos alinhados, observe o giro no seu padrão moeda. E finge do Deodoro, deitado de ponta cabeça. E o melhor de tudo, essa peça aqui, eu tive a grande felicidade de encontrar ela de um amigo inscrito aqui no nosso canal, que achou essa moeda no troco no começo do dia a dia. Me ofereceu, e eu não pensei em duas vezes. Trouxe essa peça aqui para o nosso conteúdo. Quando eu comprei essa moeda, foi em meados de 2020, muitas das pessoas achavam que essa moeda ia aparecer com mais facilidade. Só que foi o contrário. Essa moeda aqui é tão difícil de estar encontrando, quanto a moeda de 50 centavos com a letra A, no reverso invertido. Só que a 50 centavos com a letra A, ela tem uma supervalorização, porque é uma moeda cunhada fora do país. Já essa aqui, o seu valor é um valor significativo, só que é bem abaixo do que a 50 centavos com a letra A. Observe que o padrão normal de aparecer, o Deodoro da Fonseca, é nessa posição. Quando efeito, o giro, seu valor facial, junto com a palavra centavos, e seu ano de cunhagem, todos deitados de cabeça para baixo. A nova edição do catálogo de moedas com erros atualizado 2022, traz esse defeito catalogado, que a primeira edição não tinha essa data reconhecida, porque muitos dos colecionadores ainda não tinham essa moeda na sua coleção. Assim como agora, são poucos que têm. Invertido a 180 graus, reverso rotacionado em relação ao anverso. A da data 2019, está bem aqui embaixo, com o reverso invertido, ela está catalogada no valor de R$ 120,00. Esse valor são para moedas circuladas. Veja só, uma moeda simplesmente pode ser comum para muitas pessoas. Só que se ela apresentar este detalhe, o seu valor altera muito para colecionadores amantes de defeito. No começo do dia a dia, ela não se passa no seu valor facial, que é de R$ 0,25. Já no catálogo, com esse defeito do reverso invertido, ela foi catalogada no valor de R$ 120,00. E o salto no mercado numismático é muito grande nessa peça. Já recebi uma oferta de R$ 200,00 nessa moeda. Não negociei, porque se eu desprezar essa moeda da minha coleção, é muito difícil encontrar outra. Possa ser que apareça outra, mas a probabilidade é muito grande de não encontrar outra moeda, porque a grande maioria dos colecionadores não tem essa peça na sua coleção. E existem vários que pretendem colecionar moedas com reverso vertido e reverso horizontal. E o seu valor comercial nas redes sociais aplica-se entre R$ 50,00 até R$ 200,00. Isso pode ter uma alteração tanto para mais quanto para menos. Depende muito da necessidade do comprador e também do vendedor para ter essas moedas na sua coleção. Uma peça fantástica com defeito diferenciado que você pode estar encontrando recebida de troco. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilha com seus amigos em suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para que quando novos vídeos for lançados, chegar em você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço. E até a próxima.